Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E nesse vídeo eu vim mostrar dois perfumes, gente, eu tive que passar na frente, porque assim, sabe, são assim, eu me rendi, me rendi. Vocês viram no dia que chegou, que eu fiquei entusiasmada, mas sempre deixo descansar, nunca levo a primeira impressão como a definitiva, descansaram, estão aqui e eu vou falar pra vocês que são o Aventador de Valentino Viegas, que faz às vezes do Creed, né, Aventus, masculino, e o Royal for Glory, que faz às vezes do Calan de Parfums de Marli. Eu vou colocar foto dos dois aí, né, enquanto estiver falando, tudo que for, né, gente, pra ilustrar, pra ficar mais fácil de entender, da gente gostar, vai ficar aí, tá bom? Ah, eu vou ilustrando tudo. Então, gente, o que que eu vou falar? Vou falar do que não é tão conhecido, primeiro, que é o Royal for Glory, esse aqui. Usei bastantinho já! Então, olha, ele é o Calan de Parfums de Marli. Calan, né, vocês sabem que é nome de cavalo, né, gente, Parfums de Marli homenageiam sempre cavalos. Então, vamos lá. Ele é um oriental especiado compartilhável de 2019. Ele tem, ele tem uma construção muito interessante, gente, olha, especiarias, laranja sanguínea, pimenta preta, lavanda, flor de laranjeira, notas amadeiradas, musgo, fava tonka, sândalo branco e âmbar. Tendo a achar que seria até um âmbar grey aqui, mas, enfim, né, foi colocado como âmbar. Então, eu vou colocar deste lado. Gente, a garganta, né? O que que a gente sente na saída? Especiarias, laranja, pimenta. Já vai sentindo uma parte adocicada pra quebrar essa, ui, sabe, essa coisa temperada. Vem surgindo um esfumaçado. Esfumaçado, gente, não é incensado. Esfumaçado, fumaça. E ele vai ficando mais doce, mais temperadinho, vai ficando mais ambaradinho e ele vai laranja. Gente, ele vai conquistando a gente a cada etapa. É um perfumão. Assim como eu falei quando chegou, eu não sabia o que ia chegar. A Valentino Viegas me mandou, né? Eu não sabia o que era. E a hora que eu abri, eu falei, gente, esse é perfumão. É perfumão maravilhoso. Eu amei. Gente, ele é um perfume que não precisa de muitas borrifadas. Eu passei aqui, mas, sabe, ele não precisa. E ele vai se expandindo. Ele vai se expandindo conforme ele vai ficando quente. Ele vai se expandindo. Ele toma conta do ambiente. E ele é um perfume ao mesmo... Essa picância dele, que não é exagerada, que quem sente aquela pimenta exageradinha no Miracle, não vai estranhar nesse aqui, não. Sabe? Mas essa picância que ele tem, essa coisa quente das especiarias, vai fazendo esse perfume ser sensual. Mas não é um sensual vulgar, não, sabe? Não sabe aquela coisa de gente... Sabe? É sensual naturalmente. Gente, eu amei esse perfume. Eu amei. Totalmente compartilhável. Meninos e meninas, usem à vontade, sabe? Ele é mais noturno, né? A proposta dele, na minha opinião, é mais noturna. Invernal, nem tanto. Não precisa. Mas você não vai sair sob o sol quente, né, gente? Esse não é pra isso. Mas é um perfume que você consegue usar em noites de verão, se maneirar nas borrifadas. O que eu escrevi dele aqui, ó? Fresco de saída, vai esquentando e ficando licoroso, encorpado, vai adocicando. Tem um toque esfumaçado que não me incomoda. É de fumaça mesmo, não incenso. Eu escrevi aqui. É especiado do começo ao fim, mas nenhuma especiaria se destaca. É redondinho. Tem uma fase dele, algumas nuances dele, que lembraram o cristal rouge, gente. Você sabe, né? Aquele cristal rouge também do Valentino Viegas. Mas esse aqui é menos doce. É diferente. São só algumas nuancesinhas, viu? Perfumão, gente. Perfumão. E olha, ele fixa, assim, o dia todo. E ele vai difundindo fragrância por onde você passa. É uma aura que te acompanha o dia todo. Maravilhoso. Eu amei. Caiu perfeitamente na minha pele. Nossa, perfeitamente. O marido nem experimentou. Ele falou, é seu. Não vou nem experimentar porque é a sua pele. Esse perfume é você. Gente, eu amei. Mas, assim, sabe quando é o seu número? Esse aqui. Aí, veio o outro, né? Que vocês viram também, que é o Aventador. Aventador, gente, é o nome de um carro muito caro. É o nome de um modelo da Lamborghini. A Lamborghini homenageia seus carros com o nome de touros. Então, aqui temos duas empresas que homenageiam, né, suas criações com nomes de animais. Esse aqui de cavalos e esse aqui de touros. Não o Creed aqui, no caso, né? A Lamborghini. Então, Aventador é o nome de um touro. E foi dado esse nome a uma Lamborghini. Chique, né, gente? Chique. Lamborghini, né? Então, esse perfume aqui, ele é o contratipo do Creed Aventus pra ele. E eu passo desse jeito. Gente, eu nunca vi um abacaxi tão fresco como esse aqui, desse perfume aqui. Um abacaxi tão geladinho. Sabe quando você tem aquela fatia de abacaxi geladinha, fininha, na geladeira? Você pega e sente aquele cheirinho. É esse cheirinho que eu sinto. Não é doce, é aquela fatia de abacaxi mais esbranquiçadinha. Não é aquela azeda, não. Aquela adocicada, mas não tão doce quanto aquela fatia amarela. Sabe? E aí, vão entrando as outras notas. Tem um esfumaçadinho leve, muito leve. Porque o Creed tem. Mas esse aqui é do beticol de novo. Então, ele é o mais fresco pro verão. Na minha opinião, gente, este aqui deveria estar naquele Aventus Creed for Hair. Aquele, é, o The Queen da In The Box. Que é uma pancada, né? Que não deu certo na minha pele. Muita gente reclamou, achou masculino. A maioria deu pros maridos, irmãos, namorados, né? Porque achou muito pesado, muito masculino. Esse aqui, sabe? Ele encaixaria nessa parte do feminino. Sem deixar de ser um perfume que meninos podem usar. Ele é muito fresco, muito gostoso, muito elegante. E totalmente compartilhável. Gente, eu estou apaixonada por esses dois. Apaixonada. Olha aqui. Olha o que o tampo que eu já usei do dia que chegou, gente. Vocês veem uma coisa dessa? É muito, sabe? É muita... É muita fragrância gostosa. E eu tinha que falar pra vocês desses dois aqui com urgência. Porque ambos você consegue usar no verão. Este aqui mais noturno, que é insensual. E esse aqui, um dia a dia elegante. Esse aqui coringa. Não os dois. Mas esse aqui mais é noturno, no calor. Esse aqui coringa em todas as épocas do ano. Maravilhoso. Meninos e meninas podem usar à vontade. Meninas que estranharam aquele outro feminino. Pode usar esse aqui tranquilamente. Que surpresa gostosa que foi. Que surpresa maravilhosa. Eu amei, viu? Se tiver alguma dúvida, escreve aí. Tem cupom de desconto lá na Valentino Viegas. Você escreve assim, Claudinha. Tudo maiúsculo. E tem 10% de desconto, viu? Então, qualquer coisa, escreve aí. Se inscrevam no canal. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E até o próximo vídeo do canal. Obrigado.